Boa tarde, Lagedo. Na última quinta-feira à noite, um morador de rua aqui de Lagedo, um senhor de idade já, foi barbaramente espancado aqui no município de Lagedo. Revoltado e indignado com esse crime bárbaro, eu ofereço a quantia de mil reais a quem ajudar a polícia a identificar e prender esses bandidos. Esse crime não pode ficar impune.